Tito, primeiro vou falar sobre essa sua atuação que foi em Porto Boa, dois gols aí e o time acabou vencendo o Figueirense, o que é mais importante também. Sem dúvida, né? Acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que hoje fosse fazer dois gols. Claro que a gente se prepara, mas sabendo da grandeza que é jogar contra o Figueirense e fazer dois gols é um momento histórico na minha carreira. Tito, você veio para ser o Camisa 9, mas no início teve Covid, ficou fora duas rodadas. Como foi para você ter que esperar mais um pouco e depois quando teve a chance na equipe titular? O fato de ter Covid já é ruim, né? Você ter que passar por esse momento, por estar doente ali já é ruim. Depois você não poder colaborar com seus companheiros dentro de campo triplica ainda o fator psicológico, né? Você fica chateado de não poder colaborar, mas graças a Deus eu consegui me recuperar da Covid há tempo. Consegui na parte física me reestabelecer e poder estar colaborando com meus companheiros dentro de campo hoje está me ajudando bastante. Tito, você fala sobre esse momento do Ercílio no campeonato. Cinco jogos, está invicto, hoje é o líder. Está chamando a atenção esse futebol ou como você avalia? Bom, acho que foi tudo planejado desde a pré-temporada, né? O professor Raul trabalhou intensamente conosco para que nós pudéssemos talvez não ser líder, né? Porque é um campeonato muito difícil, mas que nós pudéssemos começar bem a competição. E graças a Deus começamos muito bem a competição. Hoje é momentaneamente líder do campeonato, né? Mas, ao mesmo tempo, ele nos prega muitos pés no chão, humildade, porque não conquistamos nada ainda. Foram cinco jogos, cinco jogos muito difíceis que nós tivemos que enfrentar. Continuar mantendo os pés no chão para que a gente possa continuar galgando de pouco em pouco mais pontos. Tito, o teu desempenho junto com a equipe, hoje você fez dois gols como a gente já destacou no começo. Até nos fala, no primeiro gol você teve a frieza, limpou da marcação, chutou, depois no segundo gol um belo passo. Você, aliás, iniciou a jogada no segundo gol, foi roubar a bola no meio, o Cleiton na direita fez o cruzamento. Nos fala um pouquinho sobre esses dois gols de hoje. Não, primeiro eu tentei esperar o máximo possível da decisão do zagueiro, ele dar o bote, né? Como ele continuou só cercando e não deu o bote, eu fui trazendo, tentando achar um espaço para poder finalizar. Graças a Deus consegui finalizar, fazer o gol, o primeiro gol que nos deu uma tranquilidade um pouco maior dentro da partida. E depois o segundo gol é um gol que o professor enfatiza demais nos treinos, né? Começar a jogada de um lado e terminar do outro. Graças a Deus consegui finalizar bem e ajudar meus companheiros, que foi muito importante hoje. Você falou da parte física, que conseguiu se recuperar depois, após a Covid, você saiu no segundo tempo. Ainda não dá para suportar 90 minutos, só na opção do técnico, como você está fisicamente? Não, eu acho que pelo fato de ter que voltar para marcar muito, se doar bastante para ajudar ali na marcação do volante. O professor Raul achou melhor colocar um jogador que estivesse mais inteiro na parte física, até porque o jogo estava apertado ali naquele momento. Ele achou para o melhor e a gente está ali para acatar as decisões do treinador, ele é a autoridade máxima. Enquanto eu estive em campo, procurei fazer o meu melhor e ajudar o máximo a equipe para a gente poder sair vitorioso hoje. Hoje vocês estão comemorando, mas imagino que a partir de amanhã já é foco total na próxima partida, que é contra o Concórdia. Você conhece lá bem o Concórdia, já jogou no domingo do Machado de Lima no Concórdia, quarta-feira. E aí, o que dá para falar? O que você espera dessa partida? Na verdade, a comemoração já acabou ali no momento que nós conversamos ali no vestiário. Não dá tempo de comemorar, né? Um campeonato de tiro curto, não dá tempo de você ficar comemorando e nem quando perde ficar lamentando, né? Já focar nessa próxima partida, até porque nós já temos uma viagem amanhã para a Concórdia. Então, deixar a euforia toda para a torcida e nós mantivermos o foco ali para que a gente possa cada vez mais conquistar mais pontos e ir em busca dos nossos objetivos. Dá para pensar em algo a mais? Porque o Silvio Luz entrou com a mentalidade de não cair, né? Mas você está fazendo o seu papel muito bem, até que é líder do campeonato. Dá para pensar em algo a mais? Brigar pelo título também? Não, nós estamos trabalhando sempre com os pés no chão, mantendo a humildade, né? Nós estamos trabalhando de jogo a jogo, é o que o professor Raul tem pregado. Jogo a jogo, manter a mesma humildade, o mesmo foco. Que aí o Papai do Céu, se for para ser nosso, o Papai do Céu vai abençoar. E o Tito tem algum objetivo pessoal? Já marcou três gols e três rodadas? Não, eu trabalho como eu estou acabando de dizer, eu trabalho jogo a jogo, os pés no chão sempre. Tenho certeza que fazendo o meu trabalho bem feito aqui no Ercílio, as coisas vão acontecer e todo mundo vai ser coroado no final. Falando sobre esse início de campanha, né? 13 pontos em 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate. Como é que você, lá atrás, né? Pensando lá desde dezembro, preparando esse time, você pensava que poderia chegar, depois de 5 jogos, nessa posição que você está agora? A verdade é assim, a gente tem um planejamento de jogo a jogo. Eu costumo falar para os atletas que não adianta a gente ficar pensando na pontuação que a gente precisa atingir. Eu acho que a gente tem que pensar no adversário que a gente vai enfrentar. Hoje, novamente, a gente enfrentou um grande adversário, o Figueirense. Camisa pesada, um time bem organizado, fez um grande jogo na quinta-feira contra o Camboriú. A gente procurou estudar da melhor maneira possível a equipe do Figueirense, para procurar fazer um bom resultado. E é dessa maneira que a gente tem pensado, jogo a jogo. A pontuação que a gente atingiu foi pensar dessa maneira. Não adianta a gente pensar no macro e daqui a pouco não se preocupar com os detalhes que são aqueles que fazem a diferença dentro da partida. Raul, mudanças na equipe. Você mudou bastante a equipe, pelo menos três mudanças. E no segundo tempo, você tira também o Jonathan Cabeça e bota tecnicamente o time um pouco mais ofensivo. Eu queria que você falasse dessas mudanças para o jogo e também na segunda etapa. Eu tenho falado para os atletas que o mais importante é que todos estejam preparados para a oportunidade. Se ele vai ter a oportunidade ou não é uma outra situação e é uma escolha, uma tomada de decisão da comissão técnica. A gente tem partido desse pressuposto, a gente tem procurado trabalhar todos os atletas da melhor maneira possível. Vocês estão vendo, eles estão treinando ali. Deixar todos eles preparados e a gente tem estudado jogo a jogo e utilizado eles da melhor maneira possível. Então hoje a gente tem um controle de carga da questão física e a gente tinha algumas situações pontuais de desgaste. E como a gente tem um elenco com um número interessante, com atletas com boa qualidade, a gente achou interessante fazer as trocas para a gente manter um nível físico bom. Era só uma questão da troca do Jonathan pelo Vitinho, foi aumentar um pouquinho o nível de força por dentro. E a gente sabia que o Figueirense iria se expor um pouco e a gente teria algumas situações para contra-atacar. E eu acho que a gente soube utilizar isso da melhor maneira possível na segunda parte do jogo. Como que você avalia o Tito? É um jogador que chegou para somar três jogos, três gols. Foi uma carença que o Vitinho teve no ano passado, agora ele chega e está te ajudando. Como você avalia a atuação do Tito e esse trabalho que o Tito vem realizando? O Tito é um jogador que eu já acompanho há bastante tempo. Ainda no final de 2020 eu o enfrentei lá em São Paulo, quando eu estava no Primavera, ele estava no 15 de Piracicaba. Eu já vim acompanhando a carreira dele e eu acho que ele tem as características que a gente necessitava. Durante a Copa Santa Catarina a gente estava somente com o Vinícius Urbano. A gente sabia que a gente necessitaria contratar mais um 9 e a gente pensou o Tito para isso. O importante é a gente ter no elenco jogadores com qualidade para que a gente possa utilizá-los da melhor maneira possível. Se a gente for pegar como base, o Ecilio Muz já conseguiu escapar do rebaixamento. Se for pegar como base no campeonato passado, o que o Ecilio Muz pensa agora no campeonato? É conseguir continuar pontuando para ter uma boa classificação para a próxima fase? Qual é o pensamento do Ecilio? Desde o início eu tenho falado para vocês os nossos objetivos. O primeiro é atingir a pontuação que nos tire do rebaixamento. Então a gente tem que atingir isso matematicamente. Se a gente usar a competição do ano passado, a gente atingiu essa pontuação, mas eu acho que a gente tem que pensar na competição desse ano. Então procurar atingir essa pontuação de permanência do Ecilio em 2023 na Série A do Catarinense. Depois a ideia é a gente conseguir a pontuação para a classificação. Depois procurar se classificar da melhor maneira possível. E aí procurar atingir dependendo de uma vaga da Série D. Mas a gente está procurando passo a passo. Como eu falei, não adianta a gente traçar as metas lá na frente, porque gera frustração. Acho que a gente tem que pensar jogo a jogo. O próximo jogo é um jogo extremamente difícil contra uma grande equipe. O Concorda já vem fazendo uma grande competição. E a gente vai ter que estar bastante atento aos detalhes, para que a gente consiga fazer um grande jogo novamente. O Raul, hoje o Ecilio enfrentou o Figueirense, querendo ou não, os grandes de Santa Catarina. 4 a 1, uma goleada para quem não ouviu ou não escutou a partida. O resultado realmente foi justo? O Ecilio mereceu vencer por 4 a 1, na sua visão? Eu acho que foi um jogo equilibrado. Acho que a gente iniciou o jogo melhor, conseguiu abrir o 2 a 0. E a gente estava controlando bem o jogo. A gente acabou sofrendo 2 a 1. E a gente deu uma titubeada naquele momento do 2 a 1 ali. A equipe do Figueirense tem muita qualidade técnica. Tem dois jogadores com muita qualidade, que é o Oberdan e o John Clay. Tem vários atletas, na verdade, se a gente for nomear e for avaliar. Então, a gente procurou controlar a parte defensiva, para que as oportunidades fossem criadas, a gente conseguisse aproveitar, principalmente nas situações de contra-ataque que vinham acontecendo. A gente conseguiu, através dos contra-ataques, ampliar o placar. E aí, no final do jogo, a gente conseguiu controlar a bola e controlar o resultado. Agora, o próximo duelo era o do Ecilio, contra uma equipe que está dividindo a liderança junto com o Ecilio. Agora não, porque o Ecilio já jogou. Mas quem você projeta para isso? Uma viagem muito longa também. E tem esse desgaste que você estava falando, Raul. Nós vamos... Como a gente programou, né? A gente vai viajar amanhã durante o dia todo. Então, a gente procurou fazer uma programação de treinamento para os atletas que não jogaram, ou que jogaram um pouco de treinamento agora, pós-jogo. Porque amanhã não vai ter treinamento. Chegando lá em Concórdia, a gente vai conversar com os atletas, vai fazer as devidas avaliações em relação à questão individual, para ver quem está recuperado realmente para o jogo de quarta-feira. Na terça-feira à tarde, lá a gente trabalha. E aí, a gente vai procurar definir a equipe que vai iniciar o jogo em Concórdia. A gente sabe que é um jogo extremamente difícil. Eu tenho acompanhado os jogos do Concórdia. É uma equipe muito equilibrada. Parte de time forte fisicamente, time tecnicamente muito bom. É muito bem montado, muito bem treinado pelo Itamar. Acho que é importante que a gente esteja atento a todos os detalhes, para que a gente consiga fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado. Raul, hoje o Erfino está em destaque aqui no estado. Aqui em Tubarão não é diferente. Hoje a torcida há mais de 2 mil pagantes aqui no Anibal Costa. Uma festa, a gente observa. Os torcedores gritando felizes pelo momento do clube. E para você que trabalha com futebol, vendo essa torcida fazendo a festa do Anibal Costa, também é importante, né? Não, sem dúvidas. Essa situação da pandemia que a gente ainda vive, né? Mas agora com algumas restrições que a gente consegue, vamos dizer assim, acompanhar, ter o torcedor próximo a gente. A gente vê como é gostoso e como é legal. Ainda mais na minha cidade. Ver vários amigos na arquibancada, torcendo, não só pelo Ercílio, torcendo por mim também, torcendo por alguns amigos. E isso tem sido muito importante. Acho que essa energia, ela é positiva e ela tem sido transferida para dentro do campo, tem ajudado a gente bastante. E pelo fato de você ser daqui, o Ercílio não ganhou nada ainda, mas você faz esse bom trabalho com o clube aqui da cidade. Isso também é um ponto a mais, digamos, para você. E você fica mais feliz também por isso? Sem dúvidas, trabalhar em Tubarão tem uma situação especial, né? Como eu falei, está perto da minha família, está perto dos meus amigos. Eu não tinha vivenciado essa situação ainda. Em vários anos de carreira, tem sido um momento especial, mas como eu falei para os atletas pós-jogo ali, o tempo de descanso é mínimo. A gente tem que focar na preparação para a próxima partida, porque não é como começa a competição, é como ela termina. Eu acho que a gente tem que pensar gradativamente no crescimento da equipe para que a gente possa colher resultados lá no final.